E agora eu vou chamar a Santa Luz pra iluminar Pra iluminar meu coração Ó Santa Luz, vem iluminar Venha todos clarear Ó Santa Luz, vem iluminar Venha todos clarear Eu chamo a força, luz e pó E chamo a luz da jagronar Eu chamo a força, luz e pó E chamo a luz da rainha